Show Business, oferecimento. Como vai? Somos o Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Itaipava, a cerveja 100%. Pensou em segurança? Pensou Gossil? Boa noite. No Show Business de hoje você vai ver uma entrevista especial com o médico acupunturista, Dr. Joe El Dia. E você vai conhecer também os caminhos para a felicidade a partir de uma relação mente-corpo. Ele é pioneiro na prática da acupuntura no Brasil. Em mais de 20 anos de atuação já atendeu milhares de pacientes, ajudando nos seus problemas de saúde física e de natureza emocional. Nós vamos conversar com o médico acupunturista Joe El Dia. Dr. Joe, como todo mundo o conhece e o chama. Muito obrigado por estar aqui conosco. É sempre um prazer. O Dr. Joe, para mim, é um mestre, porque ele é uma referência no bom senso, no equilíbrio, na alma e no corpo. E na relação mente-corpo. Eu tenho boas conversas com ele quando posso ter e é admirável a sua inteligência, a sua capacidade de interpretação do ser humano. Dr. Joe, muito obrigado. Eu estou muito feliz de tê-lo aqui. É uma grande honra estar com vocês. Obrigado, Dr. Joe. Obrigado. Eu queria, para começar, para que as pessoas possam entender, a diferença entre a medicina tradicional ocidental e a medicina oriental. O que difere, na essência, uma da outra? A nossa medicina ocidental é muito bom. Ela é uma medicina combativa. Ela trata doenças. Então, se você está doente, eu vou lá e cura a sua doença. Desenvolveu uma tecnologia fantástica para diagnóstico e exames. Já a medicina chinesa é uma medicina antiga, tem mais de 5 mil anos. O primeiro livro de medicina foi escrito há 3 mil anos, antes de Hipócrates nascer. Nosso pai da nossa medicina ocidental. E é uma medicina que vê a pessoa como um todo. Ele busca de onde vem a doença. Dá um exemplo muito simples. Hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto. Eu dou remédio anti-interpreintensivo, dou remédio para baixar diabetes. Eu dou cirrastatina para derrubar colesterol. Mas, ninguém trata de onde vem essas doenças. E aí é um dos pontos de diferenciação para a medicina oriental. Isso. Aí a medicina chinesa vai buscar de onde vem esse desequilíbrio que levou a paciente a esse sofrimento de pressão alta. De repente, a vida dele está muito pressionada e a pressão sobe. De repente, algum motivo de sofrimento, de não merecimento, que ele acaba tendo culpa de saborear a coisa doce da vida. E por que não muitas vezes a culpa de comer acaba por excesso de gordura no sangue? E as consequências... E as consequências é derrubar um processo, muitas vezes, de autodestruição, né? Doutor Joe, a medicina oriental, eu gosto muito, aprecio, leio no pouco tempo que tenho. Mas ela traz um valor muito importante a mim. Isso também por herança do meu pai, que você sabe que gostava muito de estudar a medicina oriental. Que é a relação mente-corpo. Mente que comanda, corpo que obedece. Que é um dos princípios importantes da visão oriental, não necessariamente da medicina. Você tem que ter domínio sobre a sua mente, para que a sua mente possa mandar irradiações positivas para o seu corpo. E com isso, protegê-lo mais das doenças, sejam as doenças somáticas ou das doenças psicossomáticas. Esse exercício tem tempo para começar? Ou uma pessoa, vamos dizer, com 40, 50 anos, pode iniciar esse exercício, essa relação mente-corpo e melhorar essa sua disciplina e, consequentemente, a sua saúde? Pode? Pode. Eu acho que deveria começar na infância, né? Porque quando nós começamos a aprender, quando nascemos, veja bem, nós nascemos sobre um aspecto, uma primeira lição da vida. Qual é? A frustração. Se a gente não aceita a frustração, se for expulso daquele paraíso, né? Quentinho, água, comida abundante, de repente você vê a vida frio, mal-estar, luz forte, e você chorando, a gente quer ir aprendendo a frustração. Esse é o primeiro momento de contrariedade, vamos dizer assim, né? É, aceitar essa contrariedade, aceita coisas novas. Agora, primeiro, eu sou o primeiro aprendizado. Aquele corpo quente que te acorde, a gente chama daquele som bem antigo, que mais tarde a gente aprende o que é mamãe. Mamãe quer dizer conforto, proteção, calor, saciedade, prazer. E aquilo lá marca a nossa mente. Então, você já viu, gente, eu fui quando no início da minha carreira, eu atendia um pronto-socorro, vem aquela pessoa acidental, fratura, exposta, sofrido. Eu assim, eu quero minha mãe, quero minha mãe. E a mamãe ao lado, aquela senhora ao lado, assim, filho, olha aqui, olha, olha aqui, mamãe está aqui no teu lado. E ele disse, não, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. Lógico, não é a mãe física que ele quer, aquela sensação. É a energia. É a energia que a mãe que ele tem. Então, você vê no pronto-socorro, ninguém grita, eu quero o pai, eu quero o papai. Eu quero o meu avô, ele quer a mãe. Ele quer a mãe. Agora, doutor Tchou, nessa linha de raciocínio, quer dizer, qual é o efeito da fé, portanto, do amor, da energia que exala o amor? Quer dizer, se você ama, de fato, você passa uma energia positiva. Qual é o efeito da fé na cura? Olha, a fé é a crença. E a crença, hoje, você sabe, através da ressonância magnésia funcional, ele estimula o melhor funcionamento da região parietal do cérebro, responsável pelo sistema imunológico e a resistência. A fé, a crença, você adquire desde a sua infância, você se entrega e tem muito a ver com a vivência do teu passado. As pessoas que têm uma vivência no passado, mas protegidas, com maior carinho, maior afeto, ele tem uma maior capacidade, tem uma capacidade maior para amar. Portanto, também, ele teria a maior capacidade de dar uma crença. Veja bem, existe a crença e existe o valor. Então, muitas vezes, eu vejo isso muito, muitos meus clientes, eles têm uma crença e um valor, muitas vezes, confundidos. Ele tem uma meta, por exemplo, de eu quero melhorar a minha família. Então, eu trabalho, eu me sacrifico para conquistar e para trazer bem para a família. Olha só. Mas aí tem o fator material, né? Sim. E do outro lado, tem o fator emocional. Exatamente. E não sendo tratado, esse daqui não vale nada. Sim. Ao contrário, aliás, ele pode ser até destrutivo. É aí que você tem razão. Porque ele acaba de ficar ausente da família, longe dos filhos, no revírio crescer. Apesar que ele constrói, porque a crença dele, eu quero trazer, olha só, os bens, conforto, por terção da minha família, mas ele ficou ausente da sua família, um pai ausente, um marido distante, estamos distantes. Então, olha só, então, isso entra em choque. Isso entra em choque. Então, a pessoa tem boa crença, quer fazer uma coisa e acaba provocando a outra. Isso dá um problema de tilt na cabeça, na qual a pessoa entra um surto de ansiedade. E aí está pronto para abrir o caminho, para fazer o processo de... Degenerativo, né? Adoecimento. Adoecimento. Porque o excesso de ansiedade, ela provoca efeitos, eu diria, corrosivos na vida de uma pessoa. Desde ir para a bebida, buscar os extremos, né? Ele narcotiza a ansiedade através da bebida, da droga. E drogas lícidas, inclusive, essas drogas de tarja preta, né? Que, às vezes, a gatilho mental, a dispersão mental é tanto que ele consegue ouvir a tua voz interior. Então, vem aquele pensamento do sem parar e aí, de repente, duas da manhã... E o pensamento... Quer dizer, há uma diferença. Eu costumo, às vezes, falar um pouco sobre isso entre tormento e pensamento, né? O pensamento é o que ajuda você a encontrar soluções, caminhos, a interpretar bem a vida, a morte, o bom e o mal, o certo e o incorreto. E o tormento é aquilo que é a dúvida. E agora? O que eu faço? Será que eu fiz bem? Será que eu fiz mal? Será que eu devo ir? Não devo ir? Aí, o tormento não é necessariamente o pensamento. Porque o pensamento, no equilíbrio, ele permite que você tome uma opção. Certo ou errada, ele leva você, ele conduz você para uma opção. O tormento não dá opção. Então, você duvida de você mesmo. Ele dirigia a tua mente, né? Ele passa a dirigir a tua mente. E você passa a duvidar da sua própria capacidade. Quem duvida da sua capacidade tem dificuldade em se comunicar, em ser bem interpretado, tem gestos extremados. Às vezes, os gestos são extremados de tal ordem que você afasta as pessoas. As pessoas não querem estar convivendo com pessoas extremadas, né? Seja na palavra, na conduta, nos gestos, na atitude. É isso, né? O que derra a esse extremismo, né? Que é ruim. É sempre bom o equilíbrio, né? A sensatez, o equilíbrio e a serenidade. Apesar de difícil, é sempre o melhor caminho. Bem, no próximo bloco, nós vamos continuar a conversa com o doutor Joe, que é um especialista em acupuntura. Eu quero falar um pouquinho sobre acupuntura. Tem tanta gente que tem medo de acupuntura que eu vou abrir o próximo bloco falando especificamente da acupuntura. Fique ligado, o seu business volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Usar um crachá da Gocil é sinônimo de qualificação. Treinamos, avaliamos e desenvolvemos um contingente de excelentes vigilantes, controladores de acesso, porteiros, recepcionistas, serviços gerais, segurança armada e pessoal, para estarmos sempre prontos para cobrir a nossa principal missão. Preservar e proteger pessoas e patrimônios em todo o país. Verão! Oi! Vem uma Itaipava, por favor? Vou pegar. Vai, Verão! Vai, Verão! Vem, Verão! Vem, Verão! Vem! Mais uma Itaipava! É pra já! Vai, Verão! Vem, Verão! Vem, Verão! Vai, Verão! Verão! Tá hora! Prontinho! Vai, Verão! Vai, Vai, Vem! O Verão é nosso! Itaipava! A cerveja 100%. Beba com moderação. Vai vender tudo. Você sabia que fitas de vídeo, slides e filmes se deterioram com o tempo? Qual a solução? Converter tudo para DVD. Nós da Aproximar Cine Vídeo somos especializados em conversão de filmes, vídeos, fotos e slides para DVD e fazemos isso com muito carinho e tecnologia, porque tudo o que for importante para você é muito importante para nós. Preserve suas lembranças. Você não vai se arrepender. Nós estamos de volta na entrevista com o médico acupunturista, doutor Joe Eldia. Doutor Joe, muita gente tem medo da acupuntura, das agulhas, né? As pessoas devem ter medo, devem ter cautela, devem ter essa precaução excessiva em relação à acupuntura ou não? Então, dói ou não dói a aplicação das agulhas? Depende da pessoa. Na realidade, a dor em si é medido. É como uma picadinha de mosquito. A pergunta que você colocou, dói ou não, o que tem atrás disso? É o medo. Porque a pessoa tem medo das agulhas. De onde vem esse medo? Esse próprio medo de ser espetado, quando você era pequeno, está na tua memória implícita que você não sabe. Medo da injeção. É, se você faz a birra ou chama o médico para te dar a injeção. A partir daí, a que ele fixa na cabeça, então é como qualquer agulha, é uma agressão. É a agressão que traz a vivência no passado da pessoa. É que ele gera angústia e traz o medo. Então, a acupuntura não dói. Quando você está relaxado, tanto que tem muita gente na primeira sessão, parece muito sensível. A partir de quando ele consegue entender, ele consegue adaptar o seu corpo, a partir de não mantida, na segunda sessão, parece que ele não sente dor. E dor é uma coisa... Nenhuma, né? Nenhuma. E a dor é muito subjetivo, né, João? Mas molesta, né? Quem sente dor, molesta. O ideal é você... Primeiro, isso do relaxamento é muito importante. Seja para uma aplicação das agulhas de acupuntura ou seja para qualquer coisa. Vai ao dentista com medo, tudo vai doer. Até o barulhinho da máquina e antes de chegar você já está tão tenso que você está quase arrancando os braços da cadeira antes de começar. Porque você não teve a capacidade de fazer. Agora eu tenho que relaxar e me concentrar em coisas boas. Aí, fora e a confiança. Também. Quando você tem confiança em alguém... Autoconfiança e confiança em quem está. Exatamente. E atendendo. Confiança, né? O recurso. A confiança é o recurso. Então, quando você está preparado espiritualmente, você tem melhor confiança sobre o teu dia a dia. Nas pessoas, nas situações estranhas. Eu vejo muita gente para lidar com os conflitos. E muita gente lidar muito bem, numa boa. Outro, entra um surto de ansiedade ou um estresse enorme. Porque quando o teu recurso interno está bem, você está mais equilibrado, mais tranquilo. E você tem menos o seu autocrítica. Então, você lida muito melhor em relação com o desconhecido. E a vida é desconhecida. Ele prepara, assim, constantemente surpresa para nós. Desafio permanente. É desafio. E esse desafio significa adaptar-se, né? E aí, diante desse desafio, o senhor já falou disso até uma vez aqui no programa. Tem os que sabem vencer, porque enfrentaram os desafios, e os que são os perdedores. Porque não souberam enfrentar e se tornaram fracassados. Fugiram da linha do êxito, porque, ao invés de enfrentar uma situação e tentar superar, se entregaram a essa situação. E se tornaram pessoas compulsivas, doentes, depressivas. É, eu tinha um mês que falava assim, né? Nossa vida só tem yin e yang, duas pessoas. Os ganhadores e os perdedores. Muitas vezes, a pessoa ganha, mas ele perde. Muitas vezes, a pessoa perde, ele está ganhando. Às vezes, em alguma circunstância da vida, a gente dá um passo para trás, a gente consegue enxergar melhores situações. O que varia aí é a paciência e a tolerância. Agora, falando em paciência e tolerância, doutor Joe, para terminar esse bloco, a meditação é bom, saudável, positivo e em que medida? A meditação, hoje, já tornou, já muitos hospitais, né? De primeira time, já colocou a meditação como uma ferramenta para tratamento de doenças. Sem trabalhos científicos, feito na melhor instituição do mundo, tem que ter comprovado o seu benefício. E a meditação, nada mais do que um olhar interior. Quando a gente, alguém fez isso, quem é o culpado? Todo mundo diz assim, não fui eu. É assim como se tivesse problemas dos outros. Não é meu. Não é meu. E não é comigo. Não é comigo. Agora, se a gente para um pouquinho, se a gente usar um pouquinho o nosso olhar interior, né? Certo? A gente começa a olhar para nós, a gente já conseguiu processar melhor, e ver melhor a outro mundo. É como forma de dar um passo para trás, aí o mundo abre a porta para nós. Quando a gente consegue silenciar um pouquinho aquele tormento que você faz, aí a vida abre opções para nós. Nós estamos numa crise econômica, políticas, né? Você vê, é um momento de silêncio, um momento de olhar dentro de si. E reflexão. E no fundo é meditação. É a reflexão. Fazer isso todo dia, ainda que pouco, ajuda. Ajuda. Então, para você que não faz, você não precisa nem ter muita técnica. O doutor João ensina isso. Você precisa ter a consciência, né, doutor João? Consciência no nosso inspirar. Aqui mesmo, por exemplo, inspire um e solta em quatro. Um, dois, três, quatro. Só essa sensação já vai lhe melhorar. Já vai lhe dar uma melhora. Faça de novo a experiência. Vamos fazer junto com o doutor João aqui. Inspiração. Inspire. Solte bem. Agora, em quatro momentos. Um, dois, três, quatro. Sinta o ar que está entrando e o ar que está saindo. Só isso já melhora o equilíbrio. Pode parecer incrível. Se fizer isso três, quatro, cinco vezes, já vai lhe ajudar a baixar a sua ansiedade e a melhorar a sua dose de equilíbrio. Não precisa fazer isso só de noite e de manhã, não. Você pode fazer a qualquer hora. Principalmente nas horas mais agudas e mais graves. Se você não quiser fazer na frente de alguém, vai, pede para ir ao toalete, faça no toalete. Mas se você tem vergonha ou acha que não deve demonstrar isso para ninguém, faça. Vai melhorar o seu equilíbrio. Principalmente no momento que você tem que tomar decisões importantes na sua vida. Melhor tomar decisão importante com serenidade do que no alto da emoção. Nós vamos continuar conversando com o doutor João sobre acupuntura, medicina oriental e a relação de equilíbrio mente e corpo daqui a pouco. Assista agora a mensagem do Sebrae Nacional. Cabelo, penteado, é comigo mesmo. Flores, buquês para casamento. Coxinha. É a melhor do bairro. Quem tem seu próprio negócio é um especialista. Plano de negócios, nem imagino por onde começaram. A gente queria vender pela internet. Dinheiro que é meu, que é do negócio, é complicado. Mas até um especialista precisa de especialistas. Vai empreender, vai ampliar, vai inovar, como vai. Somos o Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Usar um crachá da Gocil é sinônimo de qualificação. Treinamos, avaliamos e desenvolvemos um contingente de excelentes vigilantes, controladores de acesso, porteiros, recepcionistas, serviços gerais, segurança armada e pessoal, para estarmos sempre prontos para cobrir a nossa principal missão. Preservar e proteger pessoas e patrimônios em todo o país. Toda mulher nasceu para brilhar. E a gente é guerreira, cheia de atitude sempre. Quando a estrada está lá embaixo, a gente sobe no salto. E se alguém tenta derrubar, a gente solta a voz. E é aquele momento que a gente acha que está tudo errado. Aí a mulher levanta, sacode a poeira e ainda usa os produtos da Bombril para deixar tudo brilhando de novo. Mulher assim, brilha por todos os lados. É por isso que eu digo, toda brasileira é uma diva. Bombril, os produtos que brilham como toda mulher. Cabelo, penteado, é comigo mesmo. Flores, buquês para casamento. Coxinha, é a melhor do bairro. Quem tem seu próprio negócio é um especialista. Plano de negócios, nem imagino por onde começar. A gente queria vender pela internet. Dinheiro que é meu, que é do negócio, é complicado. Mas até um especialista precisa de especialistas. Nós estamos de volta na entrevista com o médico acupunturista, doutor Joe Erdia. Doutor Joe atende, todos sabem, isso é notório, não estou aqui fazendo nenhuma revelação inadequada. O governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, há muitos anos. Há quantos anos o senhor atende, doutor Geraldo Alckmin? Acho que tem mais de quase 20 anos. Quase 20 anos, duas décadas. O governador, todos sabem também, teve, infelizmente, um momento de profundo sofrimento, recentemente com a perda do seu filho mais novo, Tomás, e ele ao lado da Dona Lu. São exemplos de serenidade e compreensão através da oração, através da reflexão, através do diálogo, para superar um momento de dor profunda. Não há dor pior, mais dura na vida de um ser humano do que a perda de um filho. Todas as perdas são muito doloridas, são muito tristes. Mas a perda de um filho é o momento mais duro da vida de um ser humano, principalmente de um pai e de uma mãe. Momentos, assim, mais agudos de sofrimento, de dor, dor de alma, dor de aquele sentimento, vamos dizer, profundo. Inclusive aquela questão que muitas vezes as pessoas, quando sofrem isso, fazem. Por que, meu Deus, isso aconteceu comigo? Por que eu merecia isso? Em situações mais extremadas, doutor Joel, qual a sua melhor recomendação? Eu acho que tudo tem um porquê na vida, né? Porque eu peguei essa doença incurável, porque eu perdi meu filho. É uma dor muito grande, é uma sensação muitas vezes até de injustiça. Mas aí uma coisa é muito importante. Eu aprendi isso quando era pequeno, mas eu fui compreender muitos anos mais tarde. A gente tem que ter um sentimento de gratidão. Só o fato de a gente estar respirando, ó, e solte o ar para fora, a gente tem que ter gratidão. Gratidão pela vida, né? Pela vida. Estamos vivos. Eu vi essa pessoa com um respirador, com aquele barulho. Se você dá um toque no portão, aquela vida desaparece. Então, muitas vezes com o sentimento de gratidão, a gente pode entender que talvez aquilo é uma prova da fé, nossa crença, tá certo? Que Deus te colocou. Aliás, aquela pessoa tão importante que mudou a pensamento, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele mostrou isso naquele recitação de Calvário. O que ele quer ensinar para a gente era o sacrifício. Não há como você viver na vida, você não tem um sacrifício. E o sacrifício é uma oferta, né? É uma entrega. Então, muitas vezes pede a alguém, ou você fica muito doente, talvez é uma entrega, tá? De você por Deus, né? Ou de você para você mesmo. Isso, quem sabe, apaziga um pouquinho o nosso pensamento, aquele turbilhão de pensamentos e aquela dor. E aí a oração ajuda, né? A oração não tem a dúvida. Não está em nenhum manual da medicina a oração, mas ela ajuda. A oração ajuda muito. Ajuda você, primeiro, a se compreender. Depois, a compreender situações difíceis, extremas, tristes. E ajuda você a compreender também as situações boas, felizes, os momentos melhores da sua vida. Você também pode ali processar a sua oração com o agradecimento. Com certeza. Também de reconhecimento e de pacificação. E, nas situações extremas, com injustiças, com perdas, a ter a compreensão de que aquilo não aconteceu para penalizar você. É uma circunstância da vida. É isso, doutor? É, exatamente. É que, por isso, a gente tem essa tendência a pegar as coisas, querer repetir. E fica difícil entender uma coisa que se chama impermanência. Quer dizer, querer repetir o tempo todo, querer agarrar aquilo. E, quando a gente puder abrir a nossa mão e fazer a nossa oferta... É melhor. É melhor. É melhor. Aí a coisa flui. E deixa você, vamos dizer, mais confiante. E, principalmente, com o sentimento da interpretação correta da vida. Exatamente. E entender a vida por todas as suas faces. A face mais triste, mais dura, mais desafiadora, às vezes mais injusta. E a face boa que ela lhe proporciona. As pessoas que lhe amam, dos ambientes que você gosta, das coisas que lhe dão prazer. É um equilíbrio. E, muitas vezes, se você trabalha na linha do equilíbrio, você vive mais e vive melhor. Se você ficar só no campo dos fatos ruins, você vive menos e vive pior. Pois é. E a vida ensina a gente, viu, João? Muito. Olha, pra você que está nos assistindo, veja agora o site do Dr. Joe, onde você vai encontrar, inclusive, os livros, as opções dos livros que ele redigiu, que ele escreveu. Aliás, eu recomendo muito que você possa procurar no Maravilha e comprar o livro e entender um pouco mais sobre medicina oriental e, principalmente, nessa relação mente-corpo. Isso vai, seguramente, proporcionar a você um grau de conhecimento maior sobre você mesmo. E, com isso, você pode ser uma pessoa mais equilibrada, mais sensata e, certamente, mais feliz. Nós vamos falar agora, Dr. Joe, de empreendedorismo. E vamos convidar a nossa Belperce. Bel, é com você. Oi, João. Eu já perguntei aos empreendedores se eles sabem o que os clientes pensam da sua empresa e falei da importância de oferecer canais para que os clientes deem a opinião deles. Mas mais importante do que ter os canais é ter uma estrutura que trata esses feedbacks com seriedade e os utiliza, inclusive, como métricas do negócio. Não adianta estimular o cliente a falar e, logo depois, desestimular pela falta de resposta. Não ter medo de lidar com as críticas e usar os elogios como orientação do caminho a seguir é uma maneira de construir uma relação de parceria e confiança com seus clientes e fazer com que esses clientes tragam outros clientes para essa relação. Essa é a dica de hoje. De volta para você, João. Como sempre, boa dica, Bel. É o fator multiplicador. Você vai somando fatores, agregando valores e, com isso, vai crescendo consistentemente no seu negócio. No próximo bloco, nós voltamos na entrevista com o Dr. Joe, pioneiro na acupuntura aqui no Brasil. Vamos falar ainda sobre medicina oriental e felicidade. Show Business Volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Todo dia é dia de presentear com Juliana Flores. Buquês, arranjos e presentes. A partir de R$ 49,90 com entrega em até 3 horas. Acesse já julianaflores.com.br. Acessão comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Toda mulher nasceu para brilhar. E a gente é guerreira, cheia de atitude sempre. Quando a estrada está lá embaixo, a gente sobe no salto. E se alguém tenta derrubar, a gente solta a voz. E é aquele momento que a gente acha que está tudo errado. Aí a mulher levanta, sacode a poeira e ainda usa os produtos da Bombril para deixar tudo brilhando de novo. Mulher assim, brilha por todos os lados. É por isso que eu digo, toda brasileira é uma diva. Bombril, os produtos que brilham como toda mulher. Nós estamos de volta na entrevista com o médico acupunturista, o Dr. Joe El Dia. Dr. Joe, nós falamos sobre meditação. Algumas pessoas mandaram aqui mensagens indagando como ela pode aprender a meditar sozinha. Ou seja, que forma a pessoa pode fazer este ato, este gesto de introspecção, porque eu entendo a meditação como uma introspecção, mas se eu tivesse que dar uma ou duas dicas importantes para quem está nos assistindo, como é que ele começa a fazer meditação, quais seriam essas dicas? A primeira, escuta a tua voz interior. Se você coloca a tua mão no teu coração, você sente aquele palpitar. Se você puder decifrar que esse teu tum-ta, tum-ta, está carregando o teu afeto, o teu amor, tua compreensão, a sua tolerância e a sua perdão com um grande sentimento de gratidão, eu tenho certeza que já está começando a entrar um estado meditativo. Aliado isso, se você começa a prestar ao ar que entra, o ar que sai, e que cada vez você pode imaginar que você possa ser uma pessoa melhor, aí você vai começar a caminhar na tua transformação e entra outro patamar de consciência. A respiração que o senhor nos ensinou agora há pouco, essa respiração profunda que os iogas ensinam também, ela ajuda no momento da meditação? Ela é boa fazer essa conjunção? Uma respiração mais pausada, mais profunda, ela ajuda também na meditação, no momento em que você estabelece ali seus três, quatro, cinco minutos de meditação? A respiração é uma das primeiras coisas que nós aprendemos desde que a gente está presente no mundo, desde no início, na barriga da mamãe, através do nosso cordão umbilical, no pulsar. A gente sentia a respiração da nossa mamãe, a voz do papai que está próximo, aquilo já está gravado na nossa memória imprincida. Quando você voltar a perceber a tua ar que entra dentro de você e que você vai soltando aos poucos... Você resgata essa memória. Você resgata essa memória, aqui está o intervalo da sua vida. A nossa vida é feita através de um intervalo de uma inspiração e expiração. Se você inspira e não volta a expirar, você se apaga. Se você expira e não volta a inspirar, a nossa vida para. Então, se você prestar atenção, a nossa vida é feita no intervalo de uma inspiração e expiração. O resto, João, tudo é lucro. É complementos. É complementos. A felicidade é um estado de espírito. Não adianta procurar que não vai achar. Não tem para vender. Não tem, não tem. A felicidade está dentro de você, está dentro de cada um de nós, no teu coração, no teu estado. Então, quando você está muito bem com você mesmo, você está feliz. Agora, estudo feito por ingreses, que eu acho que é extremamente fálido, já há mais três, quatro anos. Precisa de três ingredientes para esse estado. Porque se a gente toma um cafezinho e come um chocolate amargo, você vai estar feliz. Quanto tempo dura? Vai liberar a tua serotonina, talvez 15, 20 minutos. Mas você quer uma felicidade permanente, sem aquela angústia, sem a tua insatisfação, você precisa de três coisas. Quais são? Primeiro, a tua vida tem que fazer o sentido. Você tem que fazer o quê aqui? Só para ganhar dinheiro? Só para curtir a vida? Será que é só isso? Então, tem que ter sentido. Busca o sentido na sua vida. Na sua vida. Seja qual for. Seja qual for. Não importa aí, aí não é padrão de riqueza e nem de poder. Não é. É de existência. De existência. Segundo, você tem que gostar, você tem que apaixonar, você tem que estar conectado àquilo que você faz. Porque aquilo é você. Porque é o degado que você vai deixar para a humanidade. Não importa o que você faz. Mesmo que você venda pipoca... Mas só faça se você gostar. Se não, saia disso rapidamente. E se você gosta de fazer pipoca, que faça a melhor pipoca. Para fazer outra pessoa feliz. Que seja o melhor pipoqueiro do Brasil. Sim. E faça com amor. E a terceira é engajamento. Você está engajando algo que pode mudar a vida de muita gente, inclusive a sua? Se você tem esses três... Se tem essas três respostas, ou seja, você está na plataforma da felicidade. Com certeza. Pode não estar, talvez, usufruindo na plenitude. Mas está no andar da felicidade, vamos chamar assim. A gente não pode confundir, João, o prazer com a felicidade, tá? A mídia coloca muito isso. Felicidade é uma coisa, prazer é a outra. Eu posso dar a minha casa na minha praia, andar com o meu barco, tomar o meu solzinho. Isso é prazer, é prazer. Mas não é necessariamente um instante de felicidade. Pode ser, mas necessariamente não é. Não é. Tá. Por isso, é algo mais. Doutor João, nós vamos continuar essa boa conversa. Eu quero, no próximo bloco, falar um pouquinho sobre medicamentos. Quer dizer, os cuidados e o zelo que as pessoas devem ter com medicamentos. Eu tenho sentido, por percepção, posso estar errado, que no Brasil, nos últimos anos, nos últimos cinco, seis anos, as pessoas estão consumindo mais medicamentos, mais remédios do que no passado. Qual a cautela, qual o cuidado, qual o zelo pra moderar o consumo de medicamentos. Esse vai ser o tema do nosso próximo bloco, com o doutor Joe, que é um grande especialista em medicina oriental e, pra mim, um grande mestre do equilíbrio e da relação mente-corpo. Agora, vamos pra dica de hoje do nosso consultor empresarial, Luiz Marins. Marins, tô com você. João, eu tava no refeitório de uma empresa, João, e vi todo mundo falando bem, mas muito bem, de uma pessoa ausente. E eu perguntei, quem é esse santo aí que vocês estão falando? Professor é o supervisor de turno, dá gosto trabalhar com ele, professor. E eu falei, que tanto ele faz? Ele participa, ele dá ideia, ele tá presente, ele é muito fino, ele é educado, ele respeita as pessoas. Professor, dá gosto trabalhar com ele. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte, será que falam de nós, dá gosto trabalhar com ele, dá gosto trabalhar com ela? É com você, João. O Marins, se falar que não dá gosto, é um problema, hein? Porque aí você tem um péssimo ambiente, né, doutor? Essa circunstância é a pior do mundo. É melhor que falem bem de você, mas falem bem de você por razões concretas, efetivas. Não porque tem medo de você ou porque você é o chefe, tem o poder, tem o dinheiro, mas porque você tem o respeito. Isso é o que faz a diferença numa empresa. É o seu bom exemplo, é a sua capacidade de relacionamento com as pessoas e o respeito que você conquista e que você oferece. No próximo bloco, nós voltamos na Boa Conversa sobre Saúde e Bem-Estar com o médico acupunturista, doutor Joe Erdia. Show Business volta, já, já. Você sabia que fitas de vídeo, slides e filmes se deterioram com o tempo? Qual a solução? Converter tudo para DVD. Nós da Aproximar Cine Vídeo somos especializados em conversão de filmes, vídeos, fotos e slides para DVD e fazemos isso com muito carinho e tecnologia, porque tudo que for importante para você é muito importante para nós. Preserve suas lembranças, você não vai se arrepender. Nós estamos de volta na entrevista com o médico acupunturista, doutor Joe Erdia, ou conhecido como o doutor Joe. Doutor Joe, vamos falar um pouco sobre consumo de medicamentos. Vamos deixar de lado aqui os hipocondríacos. Isso é uma casta à parte, mas das pessoas que não são hipocondríacos, mas que começaram a consumir mais medicamentos. Mais medicamentos para dor de cabeça, mais medicamentos contra a xaqueca, mais medicamentos contra sintomas alérgicos. O senhor sente isso, que está havendo um consumo mais intenso de medicamentos? E se esse consumo mais intenso, por minha percepção, se eu estou certo, se justifica ou não? É. A gente gosta de aliviador imediatamente, né? Nas últimas pesquisas, há um acentuado aumento do uso de ansiolíticos e antidepressivos. E o Brasil é um dos maiores consumidores dessas drogas. A pergunta é, a gente toma medicamento para aliviar a dor, para aliviar sofrimento, para controlar a pressão, para equilibrar algum distúrbio orgânico. Está tudo bem. Equilibrar o apetite, por exemplo. É um crime da simutramina para perder 2, 3 quilos. Mas não é esse o nosso caso. Eu acho que a gente tem que pensar por que tomar esse medicamento, né? Está curando a tua pressão? Vai tomar medicamento para o resto da vida? Vai curar a tua depressão? Vai tomar para o resto da vida? É isso? Então, se a gente começar a investigar a causa, a gente vai começar a pensar o contrário. E tanto o uso de medicamento está mostrando uma coisa, um fato, e acho que é extremamente importante, vale a pena adertar. Com essa pressão econômica, política, etc., as nossas emoções ficam muito vulneráveis. E essa emoção vulnerável, muitas vezes não adianta só com aquela racionalidade, tentar segurar, controlar, chega uma hora e explode e ele transforma em doenças. Então, a doença é consequência de um desequilíbrio fisiológico e postural. Mas esse desequilíbrio fisiológico e postural é consequência de uma alteração do estado de consciência. Aí você fala assim, explique melhor. Imagina, eu tenho uma dificuldade para lidar com conflitos, né? Porque eu tenho dificuldade de lidar com autoridade, porque eu tinha um pai muito dominador. Aí chega o momento, eu vou lá pedir aumento de salário. E meu chefe, muito desrespeitosamente, fala que eu não mereço. Eu não tenho condições na minha vida de discutir com ele. Eu amarguro aquilo dentro de mim. E naquela mesma noite, chega em casa, aí dá um surto de uma hernia de hiato, dá acidez e simula um ataque do coração, baixa no pronto-socorro. Aí toma... Olha o efeito. É. Toma montes remédios, passa por vários médicos e exime mais exime. E finalmente descobre que tem uma hernia de hiato e põe refluxos. Enéxion, Meprazol e... Daí vai calmante. Na sequência... E aí o risco disso é se tornar uma pessoa dependente. Dependente. Você é um dependente químico. Você torna um dependente químico. Então a dependência tem várias formas. Não é aquela do Cracolândia. Aquela extrema, né? Aquela extrema, aquela tristeza. Que eles usam aquilo para narcotizar a sua vida. É o abandono da vida. É o abandono. Qualquer tipo de droga, na minha opinião, é que estão renunciando à vida. São pessoas que estão renunciando ao direito de viver. Pois é. Se autoflagelam com as drogas. E a gente começa a tomar muito remédio, a gente fica mais sofisticado. Também é uma... É um risco. É um risco autoflagel, mas já com um mecanismo mental mais sofisticado, né? Então sempre eu faço a pergunta. É necessário tomar esse medicamento mesmo? Veja bem, não sou contra de forma alguma o uso de medicamento. Inclusive, quando preciso, eu prescrevo. Claro. Mas cabe sempre essa pergunta, né? Exatamente. É necessário? É fundamental? E aí cabe até a outra pergunta. Por quanto tempo? Exatamente. Há pessoas que vão dizer, assim, é necessário. Aí vem a outra pergunta. Por quanto tempo? No menor tempo possível. O tempo necessário, mas não gerando também uma dependência temporária. Porque aí eu estou aqui, estou avançando temerariamente numa área que não é minha. Mas as situações episódicas vão se acumulando e nesta circunstância você se tornou um dependente da mesma maneira. Sim. Porque para curar um resfriado você tomou medicamento, injeção, comprimido, aí teve um outro problema muscular. Vamos lá, mais medicamento, mais injeção, mais prescrição. Aí você teve um outro problema, vamos dizer, de natureza epidémica, de pele, alergia, mais medicamento. Ou seja, ao longo do ano você ficou dos 12 meses, 8 meses tomando medicamentos diretamente. Se tornou um dependente químico, né? É uma dependência. É um outro tipo de dependência muito mais sofisticado e aceitável. Bom, vamos, eu vou ter que combinar o outro dia para voltar a falar com o Dr. Joe. Gostando das conversas com ele, porque ele ensina, evidentemente, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento e, evidentemente, com a sua filosofia oriental. Hoje eu trouxe um presente para compartilhar com o senhor que permite a troca boa do chá e do café, evidentemente. Olha que bom. Vou lhe dar essa máquina Dolce Gusto, que está aqui. Já conhecia, Dr. Joe? É, não, olha que lindo. Essa é uma máquina produzida pela Nestlé, distribuída aqui no Brasil. É um show de bola. E olha que bacana, tem aqui a cápsula do chá. Esse é um chá de limão. Olha, que bom. O senhor abre aqui, coloca a cápsula, evidentemente aqui a xícara ou o copo, fecha. Aqui o senhor aciona e tem o chá quentinho colocado na sua xícara. Olha, que bom. Que é uma excelente opção. Então, o senhor vai ter isso no seu consultório e na sua casa. Para quem gosta de chocolate, tem o Nescau. Ótimo. É uma delícia também quentinha. E várias opções. Esse é o Chocotino. Esse é chocolate também. Mas tem mais de seis opções de café. Mais intenso, menos intenso, descafeinado, caputino, para preparar no seu consultório ou na sua casa. Com os orientais, a gente aprende muito isso também, né? Sim. Compartilhar o chá. Você sabe que mesmo o chá ou o café, você sabe que uma xícara de café de manhã, isso foi feito na Inglaterra, as crianças tinham melhor performance e aprendizado escolar. Não diga. É. Então, depois... Ah, é, senhor. Está aproveitando para explorar um pouco aqui. O consultoria ao doutor Joe. Eu tomo muito café e nunca me fez mal nenhum. Eu sou um consumidor acostumado. E uso o café expresso e gosto muito do doutor Joe Gusto e falo isso absolutamente à vontade. Nunca me fez mal nenhum. Eu posso tomar até um café expresso antes de dormir, que eu durmo profundamente da mesma maneira. O café, ah, em algum momento, ele é degenerativo ou não? Ao contrário, ele pode produzir bons resultados. Ele produz bons resultados, porque ele é medicamento no passado, pelos árabes. O que é a maneira errônea do hábito de tomar café? Se você, sob efeito de estresse, ansiedade, você toma café, mesmo que seja pouco, você vai ter crise de gastrite. Quando você está feliz, quando você está bem, você toma café, ele absorve, o teu organismo absorve muito bem. É lógico, não estou falando exagero. Se você começa a tomar, a cada hora, um xícara de expresso, te juro que em menos de 4, 5 horas, você vai estar com dor de estômago. Você não dá tempo para o organismo absorver. Mas se você toma apreciando, olha só, apreciando, tá? O teu cérebro vai liberar a oxitocina e um bem-estar para você, porque aquilo é prazeroso. É muito interessante isso. E aí você, inclusive, absorve as qualidades do café ou as qualidades do chá, sem nenhuma nocividade. Sim, é a maneira como você use. Também toma uma aula importante aqui de como consumir o café e o estado de espírito para tomar. Na ansiedade, evitar o café. Olha, eu recomendo. É aquela mesma coisa. Quando a gente está sob efeito de ansiedade, senta na mesa, a gente não come, a gente engorda. Aquilo engorda. Aquilo dá má digestão. Não vai para o tema da bebida alcoólica também, que é triste da mesma maneira. É falta de equilíbrio. Nesse momento, é um ato de falta de equilíbrio. Mas vamos ficar no bom, na boa serenidade para tomar o nosso chá e o nosso café juntos. Acho que eu vou curtir muito isso. Obrigado. Doutor Gosto. É sempre bom que seja doce e de bom gosto. Obrigado, doutor. Obrigado. Obrigado. Obrigado e felicidades. E obrigado a você pela audiência. O Show Business volta na próxima semana, no mesmo horário, direto aqui dos seus estúdios, na Band, em São Paulo. Uma boa semana e tchau. Até breve. Show Business. Oferecimento. Como vai? Somos o Sebrae. Especialistas em pequenos negócios. Itaipava. A cerveja 100%. Pensou em segurança? Pensou o Gocil? Pensou em segurança? Pensou em segurança?